Eu sou Maria Elfa Menina da Silva, mas pode me chamar de Eva. Eu vim do Ceará representar o Projeto Novo Brasil. Todos os educandos e educadores de lá no Ceará. Estou muito feliz porque pude participar desse encontro do ELEJA. Eu participei do GT sobre trabalho, sobre bolsa de estudos para os educandos. Para um dia eles poderem chegar a fazer um ENEM, para chegar até onde eles precisam chegar. Se formar um dia, ter uma profissão. Eu amei, adorei. E eu não sabia ler nem escrever. Aprendi lá no Projeto Novo Brasil, fundado por Paulo Freire. Então, isso para mim é muito gratificante. E eu estou muito feliz, muito feliz por isso. Vou realizar meu sonho um dia. Não vou desistir. Vou realizar meu sonho de ser chefe de cozinha. Porque eu já cheguei até aqui. Então, eu também vou chegar lá também. Vou realizar. Muito obrigada como tudo e muito obrigada a todos.